Superior Tribunal de Justiça pede informações sobre o estado de saúde do médium João de Deus antes de julgar o pedido de habeas corpus. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, pediu ao juiz de primeiro grau responsável pela prisão de João de Deus um laudo para saber do atual estado de saúde do médium, que está preso desde o dia 16 de dezembro. A defesa quer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e alegou no pedido o agravamento do estado de saúde de João de Deus. Mas, de acordo com o presidente do STJ, não foi incluído no processo nada que efetivamente comprove as condições físicas, limitações e necessidades do médium para justificar a prisão domiciliar. O presidente do STJ pediu, então, que seja apresentado um laudo médico para saber se o estado de saúde do médium é grave, se ele pode receber assistência médica adequada na prisão, se ele toma alguma medicação de uso constante e, ainda, se João de Deus necessita de internação hospitalar. Na decisão, Noronha também solicitou à defesa de João de Deus documentos no mesmo sentido. Só após a apresentação desses relatórios é que o habeas corpus será julgado.